E aí, rapaziada, amortecedorzinho, como é que tava ali, ó, mexe aí pra nós ver, bichão. Cê tá doido? Que medo, moho. Como é que andava, vamos disso ainda, cê tá louco? Opa! Olha lá! Ih, deu bem, ó... Deu ruim. Salve, salve, rapaziada, ensinando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos. Seguinte, rapaziada, vamos mostrar pra vocês hoje aqui, mano. Dizão top, retorno do brabo. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, foi lá, pegou o Santanão de volta, mas foi lá buscar hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o bichão aqui, mano. Olha a cara do bichão como é que tá já ali, ó. Já tá bravo, mano. O bagulho tá louco, rapaziada. Ficou parado um tempo. Cês viram nos vídeos passados e como é que tava o carro, né, mano? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O negócio tá feio, hein, rapaziada. Tem que dar aquele talentinho, ó, na lata do bichão, daquela lavada, que tá, hein? Tá feio, hein? O bichão tava parado um tempão, mano. Se liga como é que tá o bicho. Pra galera que não sabe qual que é a história do Santanão, acompanha nos vídeos passados aí. Como é que tava, como é que a gente deixou ele. Tem que dar aquela revitalizada no bichão agora, rapaziada. O bichão tá ali mais alegre que não sei o que agora, hein? Se liga. O bagulho tava abandonado mesmo. Cê tá doido, cachoeira. O bagulho tá feio, hein, rapaziada. Cê é louco? Se liga como é que tá aí. Cês lembram, né, mano? Como é que tava o carro, né? Eu fiz os vídeos aí pra vocês aí. Tem uns detalhezinhos que vai ter que fazer aí. Para-choque, uns raladinhos, coisinha. Mas é isso aí, rapaziada. A terna dele tá de boa. Até que tá sossegado. Vai instalar o radinho ali. Tem uns detalhezinhos outros. Abra o capô ali pra nós ali, bichão. Ué, cara. Não quer aparecer, hein, mano? Aqui tá feio, hein, doido? Cê tá louco? Se liga nisso aqui, rapaziada. Bichão recuperado de furto, parece. Parece que saiu do rio, coitado. Parece que saiu do rio. Cê tá doido, mano. Torzão também vai ter que dar aquele talento. Tá feio, hein. Tem uns BOzinhos pra fazer aqui. Estragou a caixinha do alternador ali. Vai ter que trocar, não tá carregando bateria. Não tá pegando, a gente só deu aquela carguinha na bateria lá. Deu aquela carguinha na bateria só pra trazer ele. Já parou que já não pegou mais, então... Funcionamos com o golfão lá. Agora vamos deixar aí carregando a bateria dele. E trocar a caixinha, né? Não dá pra ele tá lento no bichão aí pra ficar top de novo, né? Tem uns detalhezinhos aqui, ó. Deu uma ralada aqui no para-choque. Já deu umas trincadinhas, né? Vai ter que pintar de novo. E o piazão agora tá montado de novo. Opa, mas tá naquele jeito, hein. Tá de vorto o bichão aí. Cê tá doido, cachoeira. Mais honra. Agora o cara tá alegre aí. Tá de motoca, startona aí. Tá de santanã de novo. Agora o bichão vai dar aquele talentinho. Vai lavar ele. Vai deixar no pelo. Depois aí a gente grava pra vocês aí o bichão já lavadinho aí que tá feio, hein. Muita sujeira aí. Ficou muito tempo parado. Mas isso aí nada que uma aguinha não resolva, né, rapaziada? Mas isso aí, mano. O gordão tá de santaneira de volta. Vocês vão ver ele no canal aí novamente. Vamos deixar pelo, hein. Até falei pra vocês aí no vídeo passado aí que não deu pra me gravar. Que o Piazão vendeu o carro aí sem minha autorização aí. Daí não deu pra me gravar, né, mano. Tive que pegar uns vídeos que eu tive do carro. Mas, ó. Agora vocês vão ver aí como é que tá o carro. Realidade do santanão aí, mano. Mas... Tá um pouquinho decaído, mas... Tem umas coisinhas ou outras pra fazer. Tá mais feio a sujeira, né? Lavor, tira 80% da feioira do carro. Mas isso aí, mano. Santanão tá de volta. Só dá aquele talentinho na nave. Dá aquela gastadinha pra se incomodar. Pra se incomodar, não é nem que tá ligado. Mas o bagulho tava louco, né, rapaziada? Não tava aquelas coisas com essa roda de ferro, mas também não tá tão paia, né? Mas isso aí, mano. O carrinho foi embora com as Concept 17. Nova. Mas acabou que o Piazão tirou do carro. Fez uns rolos aí. Colocou essas daí. Mas isso aí. O Piazão vai dar o talentinho no carro aí. E a hora que tiver filé aí, nós já mostro pra vocês como é que ficou depois de lavado. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, o bichão já deu aquele talentinho no bichão aí, ó. Já tá depenando o bicho. Já deu aquela lavada pra tirar a sujeira. Já deu uma mexida aí. Daí, ô, seu Bastião. Boa. O outro Bastião lá também tá mexendo ali. O bichão já tá 90% melhor, rapaziada. Lavado já, ó. Como vocês viram aí, tava cardido mesmo. Cadê o que ele tá lentinho? Ontem já... Mexemos no alternador aqui. Já conseguiu arrumar, já tá funcionando. Agora o bichão tá mexendo aqui, arrancando o amortecedorzão. Pra arrumar que tá quebrado. Estourou também. Agora vai, hein, bichão. Agora vai. Tá parecendo borrachas, Pia. Só graça, né, Gerardo? Pia, você fica bem de mecânico. Você tá doido? Vou dar uma mostrada no carro aqui, depois de lavado. Depois de desencardido. Ficou muito bem lavado, não, né? Olha uns gatos aqui, ó. Mas tá bom, né? Do jeito que tava. As coisinhas pra fazer, ó. Oi? Não entendi. É, tá mais ou menos, né? Tá melhor que tava. Esse amortecedor aqui até que tá bom. Não tá estourado, não, né? Mas já ficou novo, Piazada. Você tá doido. Já tá melhor que tava, né? Isso aí, Santaneira. Só dá aquele talentinho na suspensão, de volta. E já era. Só abaixar o bichão. Vamos ver se ele consegue chegar na altura do meu gol, filho dele. Você tá doido? Comenta aí, rapaziada. O que vocês acharam da volta do Santanão aí? O que vocês acharam aí do Santanão no retorno dele? Como é que ele tava aí? Como é que ele ficou? Comenta aí. Agora o bichão aí vai arrancar o amortecedorzinho. Vai levar lá pra fazer o parzinho da frente novo. E vai montar aí no Santanão daí. Olha, rapaziada, o amortecedorzinho como é que tava ali. Mexe aí pra nós ver, bichão. Você tá doido? Como é que andava um dia assim ainda? Você tá louco? Opa! Olha lá! Ih, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Você tá doido, cachorro. Deu ruim pra nós, hein? Eita, fria, você. Meu Deus. Meu Deus. O amortecedor tava bom, cara? Não, só tava estourado só o amortecedor de burra. Rapaz, o bagulho tava moído. Tinha até um pouquinho de óleo lá dentro ainda. Ah, nem tinha vazado tudo óleo. Um pouco de óleo, um pouco de água. Estourou tudo, a bucha aqui é fria, você tá usada. Nossa, estourou até o bagulho que prende o amortecedor lá dentro, você tá louco, cachoeira. Já era rosqueado, pia, desrosqueou lá dentro. Meu Deus, homem. Meu Deus, homem. Meu Deus. Você tá louco, cachoeira. Então, esse daí é o amortecedor velho, rapaziada. É, tá um pouco curto esse amortecedor, hein? Fazer um pouco mais baixo. Mais baixo? Vai tomar no zóio, cara. Nem cabe a rosca, quase. Você é louco, cachoeira. Então, esse daí é o amortecedorzão que tava rodando. Esse aí já era. Deu ruim, hein, Anderson? Porra, ainda ficou o cara rodando um ano que você é amortecedor, mano. Você tá louco. Deixa eu ver, ó. Tem que deixar aqui agora. É, agora não tem o que fazer, né, piazão. Agora já era. Tá aí o bichão de penado, então, rapaziada. Você tá doido? O cara puxando o bagulho de finanças. Você tá doido? Desmontou o bagulho ali, mano. Beleza, rapaziada. Então, esse é o vídeo de Santanao aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí. O que vocês acharam? Você tá doido? É isso daí, rapaziada. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Pra não perder nada, beleza? Ative o sininho. Tamo junto. Segue lá no Instagram. David de Miranda YT, fechou, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.